Música Já são muitos anos armado em cowboy Pouca sorte, tanta queda, não mata mas moi Fui ao tapete, levantei-me, pronto a lutar Pode não ser hoje, mas hei de lá chegar Porque se o sonhar é arte, ó Ele é artista, se esperar é ciência Ele é cientista, se isto não muda Faço carreira, muito Big Macs Gosto de assinar autógrafos, mas prefiro cheques Ainda acabas de assinar carros na avenida Gosto muito de rap, mas prefiro comida E agora que comecei, mais vale ir até ao fim Já levei contando que não, que um dia levo com sim B.O.S.S.A.C. Sempre o mesmo rosa em si B.O.S.S.A.C. Sempre o mesmo rosa em si O que sou eu que canto, o que canto sou eu Esteve perto de acontecer, mas ainda não aconteceu A correr atrás num sonho desde 89 Para arranca, arranca, para Tipo IC19 agora Ou vai ao rasta, atravessei o deserto Não desiste sem tentar, o não é sempre certo Quase nos 30, mas ainda tratado Como o puto, milhares de beats Feitos para ouvir no carro, o puto Bifado, mas antes temido Que ignorado, era bom ser reconhecido Antes de ser enterrado Os pés bem assentos no chão, são muitos anos Mas há sempre um mas pelo meio a estragar os meus planos Quase conseguia mas Não consegui Quase que recebia mas Não recebi Quase que vencia mas Não venci Sei lá, vi ainda aqui Sempre o mesmo rosa em si P-O-S-S-A-C 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 Sempre o mesmo rosa em si A vida é mesmo assim Acontece Tipo canto muito mas não taquete no stress Mesmo aí sido sempre Same shit, different day Se ninguém me entender Caguei and ate Se tiver de ser Então que seja A minha maneira Mais vale ser alguém 15 minutos Que ninguém a vida inteira Não sigo modas Nem tento agradar Gregos e Troianos Esperar sentado não faz parte dos meus planos E de boas intenções O inferno está cheio Há sempre um mas pelo meio Eu explico Quase que já fui mas Ainda não sou Quase que cheguei mas Ainda cá estou Quase não me aguentava mas Foi uma fase Quase que lastive mas Falta ou quase Resumindo É muito fácil ser treinador de bancada Todos comentavam Ninguém fez nada Vô B-O-S-S-A, sim, sempre o mesmo, vossa em si B-O-S-S-A, sim, sempre o mesmo, vossa em si B-O-S-S-A, sim, sempre o mesmo, vossa em si Vou caindo e levantando, mas vou andando e sigo em frente, no doubt Sás quem é, é isso e o mano da chuva, Lisboa City Man da chuva